Por qual personagem da história você sente uma maior admiração? Eu acho que eu gosto muito da personagem da Medéia e todas as ligações que a Medéia tem. Entendeu? Porque a Medéia é uma força bárbara, né? Negra. Negra. Eu tenho certeza que a Medéia plantava a cannabis. A história de Medéia é, antes de mais nada, a história de um casal que se separa. Foi só, como já disse. De uma mulher que é rejeitada. Desprotegida e só. Que é traída. Mas como? Por um homem que é um grande herói de guerra. Foi tua escolha. E ela ajudou muito a ser o herói que ele é. Não ponhas a culpa em outros. Com quem ela tem dois filhos maravilhosos. Sou eu que caso e que te traio. E aí ele abandona a Medéia para casar com a filha deste outro rei, que é o Creonte, rei de Corinto. Lança sobre o rei terríveis maldições. Medéia enlouquecida, de ciúme e ainda muito apaixonada, premedita uma vingança que é terrível. Amaldiçoarei também teu novo lar. Não mais discutirei contigo. Ela mata o rei Creonte. Fala! A filha do rei Creonte. Vai logo embora. E ela mata os dois filhos. Aí é que tá. Todo mundo pensa que ela matou as crianças de vingança ao Jasão. Isso é uma visão cristã. Judaico-cristã. Que ela só seria motivada por baixa estima, por ciúmes. Na verdade, ela fez um sacrifício para zerar o relacionamento. Ela tinha que zerar, porque os filhos, na verdade, era a continuação daquela ligação cujo resultado era um pacto, antes de mais nada, era um pacto, porque era o bárbaro, na verdade, a Grécia, naquela ocasião, quase sempre, na verdade, a Grécia poderia ser comparada com o Apolo, com o capitalismo, com os Estados Unidos atual. E ela era bárbara, realmente. Ela pensou que pudesse haver esses vasos comunicantes. Se você quiser dar uma leitura mais épica para a história. E, de repente, aquele cara não aguentou. Ele estava mais submisso a ela. Ela resolveu ser através dele. Isso não dá certo. Ela não admitia a paixão do Jasão pela outra. Não era só isso. Era o pacto. Ele tinha um pacto com a Bárbara. E ele fraqueja. Ele volta a ser a necessidade de ser rei da Grécia, de Atenas. Era um... De Atenas de... Eu nem me lembro qual foi. Agora, como é que o ser humano pode olhar uma mãe, matar duas crianças e dar a defesa à mãe? É simbólico isso. Ela, na verdade, não quer fazer isso. Mas ela precisa zerar. A deusa, a deusa, a era, exigia isso dela. Era um tributo. E você não acha, por exemplo, que todos os fatos de assassinato, as pessoas todas se sentem medéia? Também uma necessidade de zerar? É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta. É possível que no psicológico você tenha realmente um embrião deste inconsciente coletivo. Mas o mito medéia não pode ser reduzido apenas, como o Chico Buarque fez na Gota d'Água, a uma vingançazinha. Vou fazer... Lá, então, é pior, porque ela se mata também. Entendeu? Quer dizer, ela chega ao último da negação da destruição total. E a medéia não. Ela espera um deus ex-máquina, que só vai aparecer se ela zerar. Me diga uma coisa. Vou mudar um pouquinho de assunto e quero perguntar para você. Tem algum grande feito militar da história que te comove? Olha, não sei se militar propriamente. Mas esta atitude que o jogador de futebol francês teve, Zidane, foi um gesto heróico de uma grandeza. Gestos assim é que me alimentam. E tem também o Garibaldi, que eu acho também um anarca muito interessante. Maria Alice, como é que você gostaria de morrer, Maria Alice? Sem dor. Ah, todo mundo quer. Ué, então todo mundo está certo. Eu não quero ficar no hospital com aquele denúncia. Não, mas eu já fiz um documento. Eu também. Tem três amigos que já assinaram. Tirar tudo. Ah, você tem que pedir para os amigos assinarem? Eu não pedi. Eu pedi. Em cartório eles não aceitam, né? Aceitam, sim. Porque eu vou te contar uma coisa, esse negócio de ficar entuprado. Para onde é que você pensa que vai depois da morte? Olha, eu estou numa fase, pode ser que eu mude, mas absolutamente materialista. Hedonista. Você se adora. Não, o hedonismo é o prazer. Gostar de tudo que você tem. Tudo que vem dos sentidos. Me diga uma coisa, Maria Alice. Você chora? Choro. Por quê? Mas não sempre. Por que você chora? Eu choro por duas razões. Uma, quando eu vou a teatro, a cinema, e eu me comovo com o artístico do ator. Eu nem sei qual é a história, mas se eu vejo que ele está sendo o ator que consegue me conquistar, eu choro numa conivência, numa perfeita identificação. E por tristeza você chora? Por injustiça. Você está chorando o tempo todo, então. Você diz que chora porco. Não, mas a injustiça é comigo. Você entra em depressão? Não. Porque eu pego a cannabis. Eu achei que... Eu gosto muito do que o Alcides Nogueira diz. Como entro em depressão? Eu sou sempre em depressão, então não tem problema nenhum. Eu não saio. Eu acho que o Alcides Nogueira diz. Eu sou sempre em depressão. Eu sei.